A Igreja Católica em Moçambique espera que o conclave sirva para eleger um verdadeiro homem de Deus, capaz de dirigir a cúria romana. O bispo auxiliar de Maputo, João Carlos, diz que a Igreja Católica precisa de um Papa que ame profundamente a Igreja e que possa fortificar e unir os fiéis. Não interessa a nacionalidade, o mais importante é a fé. Este é o posicionamento da Igreja Católica em Moçambique em relação à eleição do novo Papa, cujo processo iniciou esta terça-feira. Nós não olhamos porque percebemos. Perguntar a um que está dentro e que conhece aquilo, diz, há de ser aquele que Deus vai indicar. Porque nós não só acreditamos em medidas humanas, porque qual foi o critério de ter esses nomes sonados? Se calhar foi a problemática só que enfrenta a Igreja, por exemplo. Todos conhecem, há uma série de problemas que não só da Igreja, é do mundo atual. Então, talvez viram, bom, fulano tem este canudo, tem estas aptidões que talvez possa responder de forma cientificamente bem, bom, digamos assim, passa a expressão. E foi essa medida. Mas o Papa não só está para responder a esses problemas. O Papa está para fortificar a fé dos outros que não têm problemas. Então, não é só ver o Papa, é sobre a perspectiva dos problemas só. O Bispo Auxiliar de Maputo defende que o próximo Papa deve ser um homem conciliador e com capacidade de dialogar e unir os fiéis. Para nós, a nossa preferência, o que nós pensamos enquanto Igreja, é que seja um Papa, primeiro um homem de Deus, que ama Jesus Cristo. Queremos isso. Um homem que nos faça chegar a Deus. Mais do que um homem que possa brilhar com o que fala, com o que diz, ou que arrasta a multidão porque disse uma coisa bonita, mas que seja um homem que nos leva a Deus. A Igreja Católica em Moçambique não participa na eleição, uma vez que o único cardeal moçambicano, Dom Alexandre, já ultrapassou os 80 anos de idade, fato que o impede de votar no próximo Papa.